Vamos agora para um giro pelas principais notícias da manhã. O Antagonista E ainda sobre esse apoio dos evangélicos ao presidente eleito, o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo, falou em live nas redes sociais em perdoar o petista Lula. Ele afirmou que eles não podem ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer. Lembrando que durante o período eleitoral, a Igreja Universal do Reino de Deus havia publicado em seu site um texto com críticas ao PT e a Lula por tentarem se aproximar dos evangélicos. Em resposta ao bispo Edir Macedo, Glaze Hoffman, presidente nacional do PT, disse nesta sexta-feira que dispensa o perdão do bispo, a Lula no caso. Em seu Twitter, a parlamentar disse que o fundador da Igreja Universal precisa se desculpar por induzir milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre o presidente eleito. Pelo visto, estabelecer um diálogo entre o PT e os evangélicos não vai ser tão simples quanto a gente imagina. E foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União a nomeação de Geraldo Alckmin para o cargo especial de transição governamental. Ontem, conforme mostramos aqui no Antagonista, Ciro e Alckmin tiveram a primeira reunião para tratar da transição. A legislação dá ao presidente eleito o direito de formar uma equipe de transição composta por 50 carros. O PT pretende dividir da seguinte forma, 12 com perfil mais político e 38 com caráter mais técnico. Os mais técnicos, obviamente, precisam ter algum tipo de ligação histórica com o partido. E o ex-ministro e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, defendeu responsabilidade fiscal no novo governo. Em publicação no Twitter, Meirelles, sem falar sobre a PEC de transição, disse que os desafios do novo governo serão criar condições para que o Banco Central possa baixar os juros. Lembrando que a PEC de transição, assim como foi chamada, prevê um rombo no teto dos gastos de cerca de R$ 160 bilhões para bancar o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e o ganho real do salário mínimo, além de um reforço a programas como farmácia popular e outros. Esse waiver, como chamam no jargão econômico, que significa licença para elevar despesas, pode ser um primeiro sinal da política fiscal do governo Lula. E na noite desta quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal informou que todas as rodovias já estão completamente livres de bloqueios. De acordo com a corporação, 936 manifestações foram desmobilizadas em todo o país. E o Meio Dia em Brasília fica por aqui, mas o Antagonista segue durante todo o dia com as principais notícias. Se você quiser anunciar aqui no nosso programa também, quiser deixar o seu nome aqui registrado, entre em contato com a gente pelo e-mail contato arroba antagonista ponto com. Também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, aqui no canal no YouTube, no Instagram. Não esquece de ativar as notificações aqui para não ficar por fora de nada que o Antagonista tem para oferecer. A gente fica aqui na sexta-feira, mas volta na segunda com um novo debate, com novas notícias. E eu espero a sua audiência. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri